Música Eu vou mostrar um curta-letragem de animação, tá? Para a gente, e aí depois a gente conversar mais, tá? Às vezes o padrão pode matar a gente, tudo. Eu gosto de começar com isso, porque é para a gente pensar o que tem dentro da gente, que às vezes pela rotina ou pelo ambiente que a gente vive, está sendo sufocado, sabe? Está sendo esmagado. Para você poder vender esse objeto para a gente, você tem que ir além dele, você tem que mostrar quais são as possibilidades. Tá, isso aqui, sei lá, pode virar um... Mápis de ouro aqui. Também vai servir de ar e anti-assalto. Imagine que no mundo não houvesse doce algum, só salgado, azedo, amargo. Eu viveria de jejum. A de curijá, a touca doce. A touca que vira fantoche, você pode botar todas as flores para o seu filho. Eu quero apresentar para vocês nessa noite a nossa Magic Pencil. É mais bonita e a gente tem definição, né? Eu quero essa aqui, então. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal